Bom, e para falar mais sobre essa indicação à vice e também sobre os desdobramentos na campanha nos Estados Unidos, a gente conversa agora com o professor de Ciências Políticas do IBMEC de Brasília, Naue Bernardo. Participa agora aqui do Jornal Jovem Pan. Tudo bem, professor? Como vai? Muito obrigado sempre pela atenção, pela gentileza. Bem-vindo. Tudo bem? Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que estamos assistindo neste momento. Professor, você está me ouvindo, professor? Professor, agora sim. Você me ouve? Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando neste momento. Agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Professor, deixa eu começar perguntando essa escolha do vice. De qualquer forma, apesar de toda essa polêmica que a gente já falou aqui, em 2016 ele chegou a fazer críticas ao ex-presidente Donald Trump, que naquele ano conseguiu a eleição. De qualquer forma, a senhora acha que... Qual é o ruído que se possa trazer na campanha? Mas, de qualquer forma, também de que maneira essa escolha acaba seguindo e provocando na campanha de Donald Trump depois do atentado do último fim de semana? Bom, o J.D. Vance é um rapaz jovem, tem 39 anos. Ele tem um grande alcance nas redes sociais, ele traz consigo um rosto que é diferente dos rostos que estamos acostumados a ver nesses cargos. A gente até brinca que ele é um cabeça preta no meio de um mar de cabeças brancas. Apesar das críticas que foram feitas por ele ao ex-presidente Donald Trump em 2016, ele ficou muito amigo do filho do ex-presidente Donald Trump, Donald Trump Jr., por conta de um livro que ele escreveu no qual ele desvenda e fala mais sobre essa capacidade que o ex-presidente Donald Trump tem de angariar votos de pessoas no sul, pessoas que estão mais próximas dos centros rurais dos Estados Unidos. E mesmo ele tendo feito essas críticas, ele fazia parte desse movimento que era o Never Trump dentro dos republicanos. Depois de 2021, ele se aproximou bastante quando Donald Trump era presidente dos Estados Unidos ainda e naquelas eleições de meio termo ele acabou exercendo um papel muito importante em defesa de Donald Trump. Então ele se colocou como um dos mais fiéis aliados de Donald Trump enquanto exerceu o seu mandato e isso o qualificou de forma muito grande para que ele fosse apontado para o cargo de candidato a vice-presidente da República. Então não vejo nenhum ruído sendo provocado, pelo contrário, o que me parece é que com essa indicação Donald Trump consegue entrar em alguns segmentos do eleitorado que podem vir até algum tipo de restrição a ele, principalmente porque vence, apesar de ter demonstrado em diversos momentos uma posição bastante radical, ele também conseguiu em outros momentos se associar e trazer pautas bipartidárias e também conseguiu modular o seu discurso de acordo com aquilo que a opinião pública considerou mais afável. Então vejo nessa indicação grande habilidade do ex-presidente, agora concorrente a assumir novamente o cargo Donald Trump. Professor, é claro que toda análise no calor da hora é uma análise que pode ser contaminada pelos próprios acontecimentos como nós acompanhamos no último sábado. Mas eu pergunto, professor, o seguinte, é possível fazer algum tipo de projeção de que forma esse atentado pode ter no impacto da campanha, não obviamente para o ex-presidente Donald Trump, mas também para a campanha dos democratas? De que maneira isso mexe com esse jogo eleitoral? É muito difícil você partir para o ataque contra um candidato que sofreu um atentado, que poderia ter lhe custado a vida e não lhe custou literalmente por centímetros. Então, os democratas se encontram em uma posição bastante delicada do ponto de vista do marketing político, porque a narrativa de Donald Trump de ser uma vítima, ela acaba ganhando um novo contorno a partir desse ataque a tiros que ele sofreu no sábado. Então, por ser mais uma vítima da violência política, que inclusive não é um fato isolado nos Estados Unidos, é algo que acontece até com uma frequência maior do que deveria ser considerado aceitável, lembrando que a violência política não é aceitável de nenhuma forma, em nenhuma das suas categorias ou em nenhum tipo de ocorrência, o presidente Joe Biden tem um desafio muito grande de conseguir, ao mesmo tempo, demonstrar força e tentar reverter essa onda negativa que vem crescendo em relação a ele por conta dessa suposta impossibilidade de ele conseguir levar o mandato adiante por conta de fatores associados à sua idade, ao mesmo tempo em que enfrenta um candidato com uma retórica extremamente agressiva, um candidato que é muito popular, um candidato que agora tem a seu favor não só um discurso, mas também um fato. E isso vai precisar ser utilizado de uma forma muito habilidosa pelos democratas para que não represente apenas um ataque contra uma pessoa que foi vítima de uma inegável violência política. E, professor, mais uma questão. O formato da eleição americana, que a gente sempre fala, com a participação dos delegados eleitorais, é um formato diferente da eleição aqui no Brasil. O senhor acha que isso faz com que a avaliação ou a projeção do que pode realmente se dar nas urnas é algo mais difícil ainda? Esse cenário dificulta mais ainda essa avaliação, professor? Sim, porque nós temos nos Estados Unidos o sistema de colégios eleitorais. A rigor, a votação para presidente nos Estados Unidos é uma votação indireta. Não é que nem aqui no Brasil, em que nós temos um voto por cabeça. Então, os colegiados acabam elegendo um certo número de delegados e esses delegados votam no candidato à presidência da República, que virá a ser, então, indicado e nomeado e empossado pelo Congresso. Então, a gente pode ver fenômenos como aquele de 2016 se repetindo, em que Hillary Clinton teve a maior parte da votação da população, em números absolutos ela teria vencido a eleição, mas como o Donald Trump venceu em estados muito decisivos, ele acabou levando a maioria dos delegados e, com isso, ele foi empossado presidente da República. Professora, a Dora Kramer quer fazer uma pergunta para o senhor. Ainda temos um tempinho. Dora, sua pergunta, por favor. Boa noite, professor. Olha só, pela sua análise, a escolha desse candidato à vice amplia e não estreita, né? Eu estava com uma outra visão. O senhor acha que esse fato, somado ao atentado, pode impulsionar a desistência do Biden? Depende, porque a gente precisa analisar por dois lados. O primeiro lado é que, hoje, esse atentado parece ter impulsionado Donald Trump rumo à presidência. Ou seja, isso abre uma possibilidade de que qualquer que seja a pessoa indicada pelo Partido Democrata, que não o Joe Biden, acabe perdendo a eleição de uma forma retumbante. Então, a gente tem aqui um cenário no qual eventuais novas candidaturas podem acabar freando, elas mesmas se brecando, em virtude dessa possível derrota, que se avizinha caso tudo permaneça como se encontra. Conversamos com o professor de Ciências Políticas do IBEMEC de Brasília, Nauei Bernardo. Professor, muito obrigado mais uma vez e bom descanso. Até a próxima, professor. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.